O que eu vou te explicar agora é algo pra você colocar em prática para ir para o próximo nível, ou seja, pra você se diferenciar da maioria de afiliados, nível produtores que tem no mercado aí, e conseguir realmente, verdadeiramente, gerar resultado extraordinário. Eu vou te mostrar, eu vou te falar, eu vou te explicar agora como que eu faço, qual é a estratégia que eu uso, que é bem simples, cara. Você vai cair pra trás quando eu vou te explicar agora, quando você entender. É a estratégia que eu uso, simples, para faturar alto na internet, beleza? Uma estratégia bem simples, vou te explicar e se você aplicar, pode acreditar, cara. Eu te dou garantia, 100% de garantia, que se você aplicar, você vai conseguir gerar resultado extraordinário. Eu não sei quanto você fatura na internet, eu não sei se você é afiliado, se você é infrodutor, se você tem o seu próprio produto, mas independente disso, ela funciona pra quem é afiliado, beleza? E também, e principalmente para quem é infoprodutor, para quem já tem um produto, beleza? Então o que acontece? A maioria das pessoas, principalmente os afiliados iniciantes, eles estão tentando vender aí em várias redes sociais, nada de errado com isso, é uma forma de vender, né? É uma forma válida de vender, não é a melhor, não é o que gera resultado extraordinário, mas funciona, as pessoas vendem através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube, beleza? Através de grupos, de anúncio, funciona, beleza, funciona, mas existe uma estratégia que funciona muito melhor do que essa aí, né? O que acontece? O que eu faço? Como é que eu consigo triplicar os meus resultados, deixar os meus clientes, meus alunos felizes, gerando um resultado extraordinário também, inclusive compartilhando aí vários e vários cases de sucesso, vários depoimentos aí na internet, provavelmente você já assistiu algum depoimento de algum dos meus clientes, dos meus alunos, que são centenas de depoimentos, beleza? E como é que tudo isso funciona? Qual é a estratégia que eu uso? Só para você entender, para que fique bem claro, que você não tenha nenhuma dúvida, apesar de se você tiver alguma dúvida do que eu estou explicando aqui, cara, deixa um comentário abaixo, beleza? Pergunta que eu terei prazer em te responder e sanar essa sua dúvida aí, legal? Então o que acontece? Geralmente, afiliados, infoprodutores, enfim, investidores de serviço, eles pegam um serviço, eles pegam um produto e tentam vender, né? Inclusive, a maioria das pessoas, dos infoprodutores, recomendam você vender um único produto, legal? Então o que acontece? Recomendo os afiliados venderem um único produto. Então o que acontece? A maioria dos afiliados vão lá, por exemplo, na plataforma Hotmart, né? Vamos exemplificar ela, mas tem várias plataformas de comercialização de infoprodutos, vai lá e pega um produto, né? Eles relacionam ali um produto mais quente, um produto de ticket médio ali, R$500, R$600, 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 R$400, pra poder ganhar ali uns R$200, R$300 de comissão, que é uma ótima comissão para um afiliado, beleza? E eles começam a tentar vender esse produto, né? E não conseguem vender. Provavelmente, se você estiver tentando vender um produto de R$500, R$700, você está passando por essa dificuldade, você sabe como é difícil vender. Desde que você não conheça essa técnica, essa estratégia que eu vou te explicar agora, legal? Então o que acontece? Alguns afiliados, um pouco mais espertos, o que eles fazem? Eles começam a promover, divulgar produtos de ticket baixo, de até R$197, que é muito mais fácil de vender. É muito mais fácil, é muito mais rápido. Você consegue, por exemplo, enquanto um afiliado está tentando vender um produto de R$500, que passa uma semana para vender um produto de R$500 e faturar, sei lá, R$250 de comissão, o afiliado que vende um produto de R$100, vamos colocar de R$197, que ganha R$100 de comissões, ele vende ali em cerca de dois produtos por dia e fatura ali, em média, R$1.000 de comissão, beleza? Então ele acaba vendendo mais, tendo mais facilidade de vender do que alguém que está vendendo um produto de R$500. Só que o seguinte, essas são duas formas de vender, dois métodos que funcionam, um funcionam melhor do que o outro, mas a estratégia, quase que não sai, a estratégia que eu vou te explicar agora é para você vender três produtos, legal? Três produtos digitais, independente se você é afiliado ou infoprodutor. Vou te explicar com essa estratégia, e essa estratégia que eu uso, na verdade, acho que eu vendo quatro produtos, beleza? Eu acho, não, tenho certeza que hoje eu vendo quatro produtos e consigo triplicar, quadriplicar os meus resultados, beleza? Então a grande sacada, a grande estratégia, cara, a estratégia, eu não diria a melhor, mas a que funciona para mim e para a maioria dos infoprodutores, é a estratégia que gera melhores resultados, que faça com que a gente ganhe mais dinheiro. O que é isso? Vamos lá. Então a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu, provavelmente você faz isso também, eu gero conteúdo na internet, por aí atrair a atenção das pessoas, beleza? Ah, Jardão, mas eu não gosto de gerar conteúdo, eu não gostaria de gerar conteúdo. Simples, anuncia, não precisa gerar conteúdo, é só você fazer anúncio. Se você tiver dinheiro, você não precisa gerar conteúdo, beleza? Você só vai lá e anuncia, não precisa gerar conteúdo. Anuncia lá a sua página de inscrição, a recompensa digital, legal, show de bola. Mas se você não tem dinheiro, não tem dinheiro suficiente para investir em anúncios, pago, você precisa gerar conteúdo e atrair as pessoas através do tráfico orgânico, tráfico das mídias sociais, enfim, tráfico de influência, beleza? De recomendações. E o que acontece? E se você tem dinheiro, o que você pode fazer? Você pode, além de você gerar o conteúdo, que é mais inteligente, você gerar o conteúdo e impulsionar ele, anunciar esse conteúdo para mais pessoas. Aí sim, aí você estoura no norte, legal? Então o que eu faço? Eu gero conteúdo informativo em várias mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, enfim, grupos, blog, o blog nem tanto, blog eu escrevo um artigo a cada um mês, dois meses, bem lento, mas quem tem blog também é legal para poder gerar tráfico orgânico, tráfico do Google, tráfico quente, capturar leads, é ótimo ter um blog, beleza? Não é obrigado, mas quem tem um blog aí consegue gerar muito mais tráfico e mais leads e obviamente mais vendas se aplicar as técnicas corretas, legal? Então vamos lá, bem simples para você entender e bem rápido, para você não perder tempo com esse vídeo, beleza? Gera conteúdo, beleza? Você vai gerar conteúdo, anunciar, etc, você vai entregar uma recompensa digital, independente da recompensa digital. Vou falar o que eu faço, né? Eu vou falar o que eu faço e aí você modela e aí você começa a aplicar essa estratégia para poder triplicar os seus resultados, legal? Então eu gero conteúdo nas redes sociais e ofereço algo gratuito, um curso gratuito. Eu ofereço um e-book, eu tenho um e-book, passo a passo para quem está nesse ano e tenho um curso gratuito de Copyright. Na verdade, esse curso não é gratuito, ele é gratuito agora, mas ele é um curso que eu vendi durante quase um ano, que é a fórmula do Copyright, são 25 vídeos, 25 vídeo-aulas, só que eu ofereço gratuitamente 10 aulas, legal? 10 aulas, 10 aulas mais importantes ali, legal? Então eu ofereço esse curso gratuito sobre Copyright, gratuitamente poder capturar o link, poder ter o contato da pessoa, beleza? Ah, já dou mais um prazer, eu sou obrigado a usar e-mail marketing? Não, cara, e-mail marketing é ótimo, é extraordinário, mas se você quiser, você pode fazer essa estratégia com o Instagram, com o Facebook, com aquela lista no YouTube, com o Telegram, com o WhatsApp, lista de transmissão e sim, você pode usar a estratégia com várias redes sociais, com vários métodos para poder gerar listas e conseguir aí se conectar com o seu avatar, influenciar ele e vender de forma simples. Três tipos de produtos, vamos lá. Então eu gerenci o lead, legal, ofereci a recompensa digital, o que eu vou fazer? Depois que eu ofereço a recompensa digital para ele, que eu ofereço algo gratuito, uma informação gratuita de valor, que vai gerar valor na vida dele, que se ele aplicar aquilo no meu nicho de mercado, beleza? Vai trazer um resultado positivo na vida dele? O que acontece? Eu ofereço, depois que a sequência de e-mail, gerando conteúdo ali, gerando relacionamento, tudo bonitinho, do jeito que eu faço, eu ofereço um produto de ticket baixo. Ah, Jordão, mas peraí, cara, você não tem produto de ticket alto? Sim, eu tenho quatro tipos de produtos. Eu tenho um produto de ticket baixo, R$197,00, que é o e-book copyright, tem um produto de ticket médio, que é o curso Negócio Digital Milionário, custa R$1497,00, tem um produto de ticket alto, que é a minha consultoria, custa R$2.997,00, e tem um quarto produto de ticket mais alto ainda, que é o meu Mastermind, que custa R$4.997,00. Como é que eu faço para poder vender todos esses produtos? Olha só o que eu estou te explicando aqui, cara, é algo realmente fora da curva, é realmente que se você aplicar, cara, vai mudar o teu negócio. Ah, Jordão, mas eu não sou infoprodutor, então você pega ali três produtos do mesmo produtor, um de ticket baixo, um de ticket médio e um de ticket alto, legal? E aplica essa estratégia. E aí eu vou oferecer o front-end, o produto de entrada, o produto baratinho, o e-book copyright, de R$197,00. R$197,00, qualquer pessoa, qualquer pessoa que trabalha, qualquer pessoa que tem um trabalho ou faz um bico, ela tem condições de investir R$197,00 no e-book copyright para poder aprender técnicas de persuasão para poder melhorar os seus resultados, vender mais, beleza? Então eu ofereço o e-book copyright, é muito fácil de vender o e-book copyright, ele vende direto todos os dias ali, de forma literalmente automática através do e-mail marketing, legal? Então, antes de oferecer o e-book, eu educo essa audiência, esse lead no meu e-mail, através da sequência de e-mail. Eu vou explicando para ele o poder que o copyright tem, que as técnicas de persuasão tem para vender na internet. Infelizmente, muitos afiliados não sabem disso, não fazem 10, acredita que o mais importante é tráfego, gerar conteúdo, conteúdo gerar tráfego, não é. Tráfego é ótimo, mas para vender, para converter, quais são os dois pilares do sucesso? É tráfego e conversão. O que é tráfego? Tráfego é conteúdo, anúncio, posicionamento, conversão o quê? Copyright, persuasão, efetuar a fase com que o lead compre, beleza? E nessa sequência de e-mail, o que eu faço? Eu vou mostrando para o lead, para as pessoas que estão acompanhando o meu trabalho ali, através da lista de e-mail, a importância do copyright. Inclusive, eu dou um curso gratuito de copyright, eles vão entendendo o poder do copyright, o que o copyright faz na vida do empreendedor que aplica essas técnicas. A diferença que faz. E aí, no mercado tem centenas de queijas de sucesso de alunos com depoimentos, felizes, aplicando as técnicas, tirando resultado extraordinário. Inclusive, alunos que, depois de dois meses, ele faturou mais de 60 mil reais após aplicar as técnicas do e-book copyright, tirando resultado de 197. Olha só que louco, cara. Então, o que eu quero que você entenda? Que para a pessoa ter um resultado extraordinário, ela não precisa comprar um curso de 5 mil, de 2 mil. Ela não precisa comprar a minha mentoria, não precisa comprar o meu mastermind. Nem o curso de negócio digital milionário. Para ela ter resultado extraordinário, ela só precisa aplicar técnicas de copyright. Então, ela pode adquirir simplesmente o e-book copyright de 197, aplicar, porque se não aplicar conhecimento sem aplicação não vale porcaria nenhuma, aplicar que ela vai gerar resultados. Legal, show de bola. A partir do momento que eu vendi o e-book copyright, produto de entrada, beleza? Esse lead já vira cliente. Ele já comprou uma vez, já passou o cartão uma vez, tirou o dinheiro do bolso. Isso é importante. Então, primeira dica, primeira estratégia, fazer com que o seu lead, com que o seu potencial cliente, o seu público-alvo, tire o dinheiro do bolso. Passa o cartão, pague o boleto. E a melhor forma de fazer isso é vendendo, aliás, ofertando um produto de ticket baixo, beleza? Até 197 reais. Pode ser 47 reais, pode ser 70 reais, 97 reais, 150 reais, 147, 135. Até 200 reais, no máximo. Não tenta oferecer o produto mais de 197 logo de início, não. Mais de 200 reais no início, não, porque vai ser mais difícil vender. Para o lead comprar de você um produto mais caro, ele precisa confiar muito mais em você. Por que eu não ofereço logo o meu mastermind ou a minha consultoria? Eu sei que muitas dessas pessoas que ainda não compraram, eu preciso. Por quê? Porque elas não confiam em mim. Eu preciso fazer com que... Eu preciso gerar confiança nela. Como que eu gero confiança nela? Eu vendo um produto de 197 reais, no e-book copyright, elas vão lá, aplicam o que eu ensinei no e-book copyright, que são técnicas de persuasão para poder fazer vendas de várias formas. Com anúncio, com o Facebook, com o YouTube, com o Instagram, no direct, no message, no e-mail. Em qualquer lugar, são técnicas de copyright. Técnicas para você convencer o seu potencial cliente de comprar, passar o cartão, beleza? O que acontece? Essas pessoas começam a gerar resultados. Elas começam, ou se elas nunca venderam, elas vão começar a vender. Começam a fazer suas primeiras vendas, tipo em uma semana, em duas semanas, até em um mês, elas já começam a fazer as primeiras vendas delas. Legal? Se ela já é um afiliado, se ela já faz venda ali e quer melhorar, o que acontece? Quando ela começa a aplicar as técnicas de copyright, que ela bota o foco, ela direciona o foco dela para copyright, não para tráfego e não para geração de conteúdo, ela começa a aumentar os resultados. Então, a pessoa que ganhava, sei lá, R$2.000 por mês, começa a ganhar 3 quadros. A pessoa que ganhava R$1.000 por mês, começa a ganhar, sei lá, R$2.000. A pessoa que ganhava R$5.000 por mês, começa a ganhar R$7.000, R$8.000, R$10.000. Simplesmente aplicando as técnicas de copyright ensinadas no e-book de copyright de R$197. Olha só que louco. Legal? Essa pessoa vai ficar o quê? Vai ficar gratificada por isso. A reciprocidade vai bater muito forte, porque ela investiu um pouquinho de dinheiro e teve um resultado extraordinário. Por exemplo, ela investiu R$200, R$127 e faturou R$1.000. Ou ela investiu R$127 e faturou R$500. fez duas vendas de R$250, aplicando a técnica de forma simples, fácil, rápida, no Instagram. Então, ela fica muito grata. Por isso que eu tenho muitos e muitos e muitos depoimentos aí na internet de vários, de todos os meus produtos, porque as pessoas ficam gratas, porque aplicam e geram resultados. Beleza? Simplesmente isso. A partir disso, a partir do momento que ela comprou um produto baratinho meu, R$197, aplicou e começou a gerar resultados, os outros produtos que ela vai comprar de mim, já não é o dinheiro do bolso dela, já é dinheiro com o resultado das vendas dela. Olha só, cara. Então, ela só investe mesmo o dinheiro do bolso dela, do cartão dela, da poupança dela, do cofre dela, sabe? Uma única vez que o produto destique de baixo. Ela vai aplicar, vai gerar o resultado, vai ganhar dinheiro por conta daquelas técnicas e aí esse dinheiro ela vai começar, ela vai investir. Porque se ela investiu o produto de R$197 e gerou resultados, o que ela vai fazer? Ela vai investir o produto mais poderoso, mais completo, que seria o quê? O meu produto de ticket médio, que é o curso Negócio Digital Milionário. Beleza? Que é o curso completo, extraordinário, né? Que saia o melhor do Brasil aí, com certeza, o mais completo aí, né? Então, ela vai ter, ela vai gerar um resultado, eu vou fazer o quê? Vou fazer a segunda oferta para esse cliente. Para esse cliente, que já é cliente, já está na lista de cliente, eu vou ofertar o curso Negócio Digital Milionário. Vou explicar que, apesar dele estar iniciando, apesar dele já não ser iniciante, o curso serve para iniciante, para intermediário e para avançado. Então, se a pessoa é iniciante, ela vai entender ali, vai completar as técnicas do e-book copywriting, que é só persuasão, né? técnicas de venda, com um passo a passo extraordinário de marketing e vendas online. Beleza? Então, ela vai começar a estruturar, de forma extraordinária, o projeto dela. Se ela é intermediária, o que vai acontecer? Ela vai simplesmente pegar, ela vai passar essas aulas do iniciante, beleza? Ela não é iniciante, então ela não precisa nem assistir essas aulas. Ela vai passar para as aulas de técnicas e de estratégias de vendas, sabe? de estruturas, de marketing, de copy, legal? E vai aumentar os resultados dela também como afiliada. Agora, se ela já é uma afiliada avançada, que gera resultado extraordinário, vai dar resultado bacana, legal, e quer subir mais o nível, se tornar um infoprodutor, ela vai fazer o quê? Ela vai direto para o final, para o módulo 5 do curso, se eu não me engano, que são técnicas, estratégias de lançamento, beleza? Então, ela vai aprender passo a passo como criar, estruturar, lançar, divulgar de forma inteligente e vender o produto dela de forma extraordinária, do jeito que eu vendo, do jeito que vários empreendedores vendem na internet. Então, o curso é extraordinário. Então, ela vai comprar esse produto também, com o resultado dela. Aplicando essas estratégias, o que ela vai fazer? Ela vai melhorar o resultado dela. Vamos imaginar que ela vai ir lá no módulo 5, vai lançar o produto dela. No primeiro lançamento, ela fatura, sei lá, vamos colocar baixo, 10 mil reais. Poderia falar 100 mil, cento e poucos mil, mas eu vou colocar 10 mil reais. Então, aí no primeiro lançamento dela, no segundo lançamento, ela fatura 30, no terceiro, ela fatura 50 mil. Cara, olha quanto valor eu gerei na vida dessa pessoa. Com produto de ticket baixo, no ticket médio. O que vai acontecer? Eu vou oferecer o quê? A mentoria. Falar, você já está vendendo bem, está faturando, sei lá, 10, 20 mil por mês, 30 mil por mês, está faturando 50 mil de lançamento. Vamos dobrar esse resultado? Eu tenho a minha consultoria, custa 3 mil reais, 2,997. Beleza? Você acha que ela não vai querer? Óbvio, óbvio. Olha aquele filme agora, o Poço, né? Óbvio, lembrei do velhinho lá. Óbvio que ela vai querer, né? Então, ela vai, vou prestar a mentoria para ela, vou olhar o negócio digital dela, vou ver as estruturas, as técnicas que ela está usando, né? Se ela está aplicando exatamente como o mentor explicou, geralmente não aplica igual, né? Que ninguém é igual. Então, eu vou mostrar como ela deve aplicar de uma forma melhor. Aplicando de uma forma melhor, aumenta o resultado dela, legal? E aí, ela começa a ganhar realmente muito dinheiro na internet. Quando eu abrir vaga para o meu Mastermind, o que vai acontecer? Ela vai ser a primeira pessoa a comprar. Então, essa é a estratégia, essa é a estratégia para poder vender muito na internet. Não é vender para novos clientes. Muitas pessoas estão pensando de forma errada, ou de forma não tão eficiente. A ideia é você vender para o novo cliente, depois vender de novo, vender de novo, vender de novo, e vender de novo, e aumentando os degraus, e aumentando os títulos do produto, entregando mais valor, mais qualidade. Beleza? Então, se você, eu não sei se você faz isso, mas se você está tentando vender de qualquer jeito no Instagram, só com um produto de R$100,00, R$100,00, isso é uma renda extra. Nada de errado com isso. Se é isso que você quer, beleza. Sem problema, é uma renda extra. Beleza? Você não vai te levar para o próximo nível, nunca. O máximo que você vai ganhar é o que você está ganhando aí. Sei lá, R$3.000 por mês, R$2.000 por mês, fazendo uma vendinha por dia. No máximo que você vai conseguir. Mas se você estruturar o seu projeto de uma forma inteligente, principalmente usando o e-mail marketing, usando as mídias sociais, etc. Do jeito que eu explico, do jeito que eu compartilho na internet, nos vídeos gratuitos, do jeito que eu ensino através do e-mail marketing, do jeito que eu ensino o passo a passo dos meus vídeos, beleza? Você vai realmente criar um negócio de sucesso. Então, independente do resultado que você está gerando agora, o que eu quero que você faça? Que você simplesmente aplique isso. Escolha três produtos, um ticket baixo, um ticket médio e um ticket alto. Gere valor na vida do teu avatar. Entrega um produto de ticket baixo, que realmente vai fazer ele gerar um resultado. Depois entrega um produto de ticket médio, para melhorar o resultado dele. Depois sim, você oferece um produto de ticket alto. Beleza? E aí sim, você vai conseguir vender para quem não é seu cliente, pela primeira vez. Depois você vai vender para vários, você vai ter vários clientes. E você pode aplicar essas estratégias. Estratégia simples, né? Que é simples, cara. Não é difícil. É só colocar a mão na massa. E aplicar copywriting. Porque copywriting é um segredo das vendas. Não adianta você criar essa estratégia e sem copy. Sem copy não vende. Não adianta. Beleza? Então, a grande sacada é aplicar copywriting. Beleza? Não sei se você está fazendo o meu curso de copywriting gratuito. Não sei se você tem o e-book copywriting. Não sei se você é até um aluno meu que está na minha lista de leads. Ou está vendo o meu vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Não interessa. Aplique copywriting. Porque copywriting é um segredo. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, como você aplicar esse processo, deixa um comentário aqui. Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo. Não sei se você está assistindo. Provavelmente no YouTube. Deixa um comentário. Faz a sua pergunta que eu terei prazer em responder. Se você ainda não é inscrito no meu canal, cara, se inscreve aí. Pô, dá um like aí. Se inscreve aí. Tenho certeza que esse vídeo aí gerou muito valor na sua vida. Tenho certeza que se você aplicar, você vai começar a vender muito na internet e ganhar muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, cara, estou falando de 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Não tem limite. Quanto mais você ganha, mais você investe. Mais você ganha, mais você investe. E vira um círculo virtuoso na sua vida. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.